Olha só, pessoal, estamos voltando, né, e pra cumprir aquilo que prometemos, estamos recebendo aqui uma presença muito bacana, que é a do Tiago Henrique Lopes, o Tiaguinho, Tiaguinho, que é uma presença constante aí junto aos grandes nomes da música popular brasileira atualmente, né, Tiaguinho? Bom, Odécio, primeiramente eu gostaria de agradecer pela oportunidade. Quem agradece somos nós, você está aqui, poxa. Dizer que é um prazer imenso estar aqui batendo esse papo com você na Rede Brasil, quero agradecer a todos os telespectadores também que estão nos assistindo e é um prazer imenso estar aqui. Não, o presente, quem está dando é você pra nós, poxa vida, você está aqui, a gente vai bater um papo, porque, caramba, eu estava dizendo isso agora mesmo, né, pra Nani, apesar das limitações que você tem, você não se intimidou por elas, foi à luta e conseguiu o que você queria, né, e se destacou na música. Poxa vida, né, quanta gente tem limitações muito menores ou não as tem, né, elas estão muito mais na cabeça, né, no psicológico do que no físico e não conseguem superar. E você superou tudo isso. Como é que foi essa história de superação, Tiaguinho? Então, Odécio, eu costumo dizer, inclusive você acabou de falar, a maior limitação está na nossa mente. Sem dúvida. Olha, que bacana. E atualmente trabalho com música, sou cantor, compositor e percussionista, toco tantã com os pés e tenho uma trajetória aí na música de 16 anos. Deus tem me abençoado grandemente que nessa trajetória eu fiz grandes amigos na música, gravei com o Xande de Pilares, um dos maiores sambistas e pagodeiros aí do Brasil, gravei com o Vavá também, que foi sucesso nos anos 90, com o Cara Metade, tem um CD, um DVD gravado. Já dividi o palco com vários artistas, como o Grupo Sorriso Maroto, Grupo Pixote e fui compartilhado também nas redes sociais por grandes artistas, como o Mumuzinho, o Grupo Menos É Mais. E assim, eu estou na luta, com muita humildade, sempre com os pés no chão, buscando o meu espaço e o reconhecimento no mundo da música. Então, o Vavá está ali, né? No ar aí, no nosso tape aí, o Vavá está cantando aí, né? Olha só, você e o Vavá, que bacana, gravando, inclusive, né? Durante a gravação. Sim, o Vavá é um grande amigo, ele esteve na minha casa em 2021, ele esteve na minha casa e surgiu uma amizade sincera, uma amizade verdadeira entre eu e ele. E ele é um cara incrível, um cara que eu tenho uma grande admiração. Você é de São Paulo? Agora sim, agora eu estou morando em São Paulo. Não, mas você nasceu em São Paulo? Não, eu sou nascido no interior, próximo a São José do Rio Preto. Ah, São José do Rio Preto, claro. Eu perguntei porque o Vavá, se não me engano, é santista, né? É, ele é da Baixada. É, é da Baixada Paulista, então, ele nasceu em Santos e eu pensei que você, então, conhecesse o Vavá até, né? Por ter nascido lá, mas você é do outro canto do estado, lá em cima, né? Uma terra maravilhosa, mas mesmo assim isso não impediu que vocês ficassem, virassem grandes amigos. Sim, inclusive essa amizade começou através das redes sociais. Ah, é? Foi. Eu sou muito fã dele, desde a época do Cara Metade e na época que eu gravei meu DVD, pelo Instagram, eu fiz um convite para que ele participasse de uma música do meu DVD. E naquele momento, eu nem esperava que ele ia responder e tal, e ele acabou me respondendo, acabou aceitando o convite. Muito bacana. E aí coincidiu uma data na qual ele estaria no interior, em São José do Rio Preto, e a gente acabou que fazendo esse trabalho junto. Puxa, que bacana, que bacana. E como foi você gravar com o Xande de Pilares? Ah, o Xande de Pilares, eu vou te falar, Adécio, é um cara incrível, um cara de um coração imenso. E na minha adolescência, na minha juventude, eu cresci ouvindo o Grupo Revelação. Olha! Então, assim, quando eu estava ali do lado dele, ali, deu aquele frio na barriga. Pô, eu estou aqui com o homem aqui, estou aqui com o cara que eu acompanhei, o cara que eu sou fã. Foi uma sensação incrível, foi um momento marcante na minha vida. E o Xande, depois dessa gravação, inclusive, abriu portas para mim na música também. E eu só tenho a agradecer as amizades que eu fiz dentro da música. Que bacana! Mas, ô, Tiaguinho, a gente tem o Xande de Pilares. Põe lá! Só quem tem fé é quem pode chegar Não dê ouvidos a quem duvidar Acredite em você E na vida Só quem tem fé é quem pode chegar Não dê ouvidos a quem duvidar Ninguém pode interromper Meu direito de sonhar Só quem tem fé é quem pode chegar Não dê ouvidos a quem duvidar Acredite em você E na vida Que legal, rapaz! E você tem uma voz agudeza, Zima, né? Muito obrigada, Desce. É super aguda, né, tua voz, né? Sim. Cantando também Também É, porque tem muita gente que fala com a voz aguda Chega na hora de cantar Dá uma impostada Sai tudo lá embaixo Não, não Sim É por isso que eu perguntei Mas, poxa vida, você deve Inclusive, solando, você deve se destacar, né? É, porque é realmente muito legal Diz uma coisa Você poderia fazer Aquilo que você falou Que você costuma fazer Fazer o tantã com os pés, assim Sim Sim Eu vou cantar Inclusive Ah, vai cantar Vou cantar esse refrãozinho aqui pra vocês Da minha música Elo da Felicidade Que eu gravei com o Xande de Pilares Elo da Felicidade Elo da Felicidade Peraí que o diretor falou uma coisa que eu não ouvi O que é que... Ah, não É, pois é Ele tá dizendo Não, eu quero ouvir ele cantar Eu também quero, diretor Eu também quero, diretor Eu também quero Então, tá todo mundo querendo ouvir você cantar Vamos nessa? Vamos, vamos sim Precisa de algum tipo de ajuda, não? Tá tranquilo É assim mesmo? É assim mesmo Manda pau Só quem tem fé é quem pode chegar Não dê ouvidos a quem duvidar Ninguém pode interromper Teu direito de sonhar Só quem tem fé é quem pode chegar Não dê ouvidos a quem duvidar Acredite em você E na vida Uh, muito legal Muito legal Poxa vida Afinadíssimo, né? E muito legal Você já veio assim de berço Com um tipo de exemplos de ancestrais, de pais, de tios, de avós, sei lá o que Dentro da música Ou isso surgiu depois por algum tipo de influência? Eu sempre gostei de música Sim Desde pequeno Meu pai, minha mãe sempre incentivou ali Ouvir música, sempre gostei E eu comecei minha carreira aos 14 anos de idade 14 anos? 14 anos Comecei no samba, no pagode Já me aventurei como cantor de funk, cantor de rap Uau E voltei para o samba e para o pagode Que é o que de fato o meu coração bate Escolheu, né? Escolheu Essa foto aí você tinha quantos anos? Ah, eu acho que eu tinha uns 4, 5 anos 4, 5 anos Olha só, hein? Que coisa incrível E você achou que houve um grande apoio, uma grande fé no que você poderia produzir Por parte das pessoas que organizam, por parte das gravadoras, por parte dos produtores De discos, de shows Você acha que assim você teve mais apoio ou você teve mais resistência e até discriminação? Odécio Eu sempre, desde pequeno, cara Os meus maiores incentivadores foram os meus pais Sempre acreditaram em mim Parabéns a eles Sempre acreditaram no meu sonho E dentro da música, o samba e o pagode me receberam de braços abertos Os artistas, os artistas compartilharam nas redes sociais meu vídeo O Xande de Pilares, quando chegou até ele Para a gente gravar, ele aceitou de imediato Ele já conhecia o meu trabalho Então, assim, eu fui muito acolhido dentro do ramo musical Que bacana, hein? Ou seja, você não sentiu em nenhum momento que havia qualquer tipo de Pô, mas como assim e tal? Agora ele vai tocar com os pés Sabe, qualquer tipo Nem digo discriminação, mas de má vontade Não Não, pelo contrário, Odécio Pelo contrário Que bom Eu, inclusive, eu, em 2019 Eu soltei um videozinho caseiro mesmo, sabe? Um videozinho simples, cantando a música fulminante do Mumuzinho E pra mim a surpresa chegou até o Mumuzinho E o Mumuzinho compartilhou na rede social dele Foi aí que as coisas começaram a acontecer na minha carreira E tanto é que no meu DVD Eu cheguei até gravar uma releitura dessa música fulminante E depois o Mumuzinho compartilhou novamente Você citou, né? E atiçou a minha curiosidade Dá pra fazer um trechinho de fulminante? Claro, claro Né? E aí seria, aí, né? A gente assinaria embaixo do papo É isso aí Vamos lá Aí você veio e me deu proteção Baixou minha guarda, mexeu com emoção Tiro o fulminante no meu coração Já era, já era O amor quando seca não dá pra correr Pode até ferir, mas eu quero viver Eu corro esse risco se for com você Já era, já era O amor Eu amei Muito legal, né? Tiaguinho, um exemplo, né? Um exemplo pra todos nós, né? Que ficamos aí murmurando, resmungando Por causa de pequenos obstáculos que encontramos na vida E ele não quer nem saber Ele vai passando por cima de todos os obstáculos Atropela tudo e o resto que se dá Os obstáculos que se cuidem Que o Mumuzinho O Tiaguinho tá a caminho Não é isso? É isso aí Eles que se virem É um leão A gente mata um leão por dia, né? A gente, na luta aí pelo nosso sonho A gente tem que acordar todo dia motivado Claro Tiaguinho, na escola, de uma forma geral A gente sabe que as crianças Elas até por influência de certos pais Não é o caso dos seus, por exemplo Que sempre que deram um baita de um apoio Que sempre que botaram pra frente Vamos lá E tal E tal Te incentivaram Então Mas existem pais que não são assim A gente sabe É difícil você encontrar Pessoas Num grupo grande Que nenhum deles Tenha sido Criticado pelos colegas Por qualquer coisa Porque o cara tem uma pinta no nariz Porque o cara tem um cabelo espetado Porque o raio que parta Porque os caras querem encher o saco mesmo E qualquer desculpa É válida Bom, no teu caso Com as tuas limitações Você sentiu isso assim Muito na carne? Essa crueldade? Odécio Na época da escola Eu digo que não Porque Eu sou nascido e criado Numa cidade pequena Ah, sim E assim O pessoal é simples Um pessoal humilde Um pessoal acolhedor E na escola Eu não sofri Situações de preconceito Mas na vida, sim Na vida, sim Na vida, sim Algumas situações de preconceito Que De início Hum Às vezes me abalava Não vou negar Claro, claro Mas eu aprendi a lidar Com essas situações de preconceito E isso acabou me tornando Mais forte ainda Hoje são coisas assim Fúteis que eu Às vezes se eu Passar por alguma situação De preconceito Hoje Não me abala mais Mas você Você Teve Sei lá Apoio psicológico Por exemplo Tive Como é que foi isso tudo? Como é que você lidou Com tudo isso? Além da família Odécio Que nem eu te falei Que foi Teve do meu lado Desde quando eu nasci Eu tive sim Acompanhamento de profissionais Desde pequeno Psicologia Psicólogo Tive sim Tive acompanhamento Sim E eles te deram Um apoio suficiente Para você Se tornar Nesse cara Absolutamente Independente Que você é hoje Sim, sim Que bacana Cara Puxa vida Isso é um exemplo Assim de Uma bofetada Na cara da gente Acorda Pá Que coisa incrível Tiaguinho Tiaguinho Tem Tem alguma coisa Que você Poderia Dizer Seguindo esse mesmo Veio Para pessoas Que tem Limitações Ou que imaginam Limitações Ou Cujas limitações Podem não ser físicas Mas são psicológicas São de outra natureza Tem alguma coisa Que nessa tua vitória Incrível Sobre as limitações Você possa Dizer Para os nossos amigos Que estão em casa Sim, sim É o que eu falei Lá no começo A maior limitação Está na nossa mente Na cabeça E a gente Tem que acreditar Nos nossos sonhos Independente Das dificuldades Das limitações A chave Para o sucesso É Ter fé em Deus É acreditar E lutar Correr atrás Dos nossos sonhos Independente De qualquer limitação É essa mensagem Que eu deixo Para o pessoal Que está assistindo A gente em casa Nunca desista Dos seus sonhos Acredite Independente Da sua situação Independente Das suas limitações Nunca deixe De sonhar E de lutar Pelos seus sonhos Muito bacana Muito bacana Tem um amigo meu Que falava Uma coisa Um pouco parecida Com essa É É claro Que ele Falava isso Mas Não tinha A experiência Própria Que você teve Mas ele dizia O seguinte Sempre que você Desistir De um sonho Sonha outra vez Sim Arruma outro Arruma outro O sonho O sonho é o que move A gente É o que empurra A gente Para frente Vai lá Vai conquistar O mundo É o que nos dá Esperança De vida Exato Sai daí Seu trouxa Para de reclamar Vai lá E mete a cara Sim Não tem Quem segura Nós temos Um vídeo Teu Cantando Com o Vavá Legal Então vamos Vamos nessa Põe no ar Muito legal Muito legal E que bacana Esses relacionamentos Que você criou Dentro Dos pagodeiros Todos Da música brasileira De uma forma geral Que bacana Você tem uma Uma turma Da qual você É parte integrante Sim É que nem eu falei Hoje eu tenho Só agradecer As amizades Que eu fiz Nessa minha Trajetória Na música Xande de Pilares Vavá O pessoal Do grupo Sorriso Maroto Que eu também Sou muito fã Eu tenho uma Admiração muito grande Pelo Bruno Todo show Que eu vou Do Sorriso Maroto Eles me colocam Ali no palco Para assistir o show No palco Já me conhecem Mumuzinho O grupo Menos é mais Pichote Enfim Uma infinidade De artistas Que me receberam De braços abertos Na música E foram muito Acolhedores E que eram Teus ídolos Inclusive Antes de você Conhecê-los pessoalmente Você já era Fã dos caras Sim Isso que é O fantástico Que a música Me proporcionou Pessoas que eu era Fã Que eu tinha Admiração E carinho Hoje são Parceiros de trabalho Hoje são amigos Hoje são amizades Que eu fiz E eu tenho Muita gratidão Por isso Bacana Super bacana Poxa vida Na realização Dos sonhos E de agora Fazer parte Do sonho É claro Que é parte Integrante Ele é da Turma Agora Não tem jeito Fantástico E essa coisa De dividir voz Também É muito importante Porque você tem Uma voz Diferenciada Ela é bem Aguda Você pode fazer Obrigado Décio Ouvindo esses Elogios De você Eu me sinto Lisonjeado Para com isso Eu me sinto Porque o senhor É um mestre Uma pessoa Que eu tenho Uma admiração E um carinho Muito grande Primeiro Pelo amor de Deus Me chama de senhor Eu sei que eu sou Veio Não precisa insistir Não É uma forma De respeito Tenho certeza Mas então Não me respeito Me chama Me chama de você E pronto Sim Sim Não Essa é uma coisa Que me bloqueia Um pouco Sabe Sim Fala Você falou De uma forma geral Dos seus pais E de todo esse apoio Todo esse comportamento Exemplar Deles Para com você Não deveria O comportamento Dos pais De uma forma geral Todos nós sabemos Não deveria nunca Ser apenas Para as pessoas Que tem limitações Como o Tiaguinho Devia ser ótimo O comportamento Dos pais Para com os filhos De uma forma geral Para que os filhos Aprendessem A ser tão bacanas E bons pais Quanto eles Mas não é Sempre assim Que acontece Agora Eu vi Quando você falou Sobre seus pais Que você tem assim Uma Uma Um respeito Tremendo E nem poderia ser De outra forma Pela sua mãe Fala um bocadinho dela A minha mãe E meu pai Sempre foram presentes Em minha vida Minha mãe Eu só tenho a agradecer A Deus Pela mãe que eu tenho A sua mãe está ali É uma pessoa incrível É uma pessoa maravilhosa É uma pessoa Que eu sou capaz De dar a minha vida Por ela Puxa vida Ela é Sempre foi parceira Amiga Sempre teve do meu lado Sempre me apoiou Já teve sim Não vou Falar que não Momentos Que as vezes Passou pela minha cabeça Eu não vou conseguir Eu não vou E minha mãe E minha mãe Não Você vai Você vai conseguir Vamos tentar Eu estou com você Eu estou do seu lado E Eu só tenho Gratidão Que bacana A minha mamãe A mãezinha Como é que é o nome dela? Lucilene Lucilene Isso Olha Dona Lucilene Parabéns a senhora Viu Pelo filho maravilhoso Que a senhora tem Pelo filho talentosíssimo Que a senhora tem E E Por todo esse amor Que existe entre vocês Por toda essa união Que existe entre vocês Que só pode Trazer o bem É a única coisa Que pode trazer O O O bem É Por completo A A A A A A A A A Ela veio Ela 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 Dá pra gente Focalizar a dona Lucilene Ah Tá aqui Ah Olha só Tudo bem Dona Lucilene Prazer em vê-la Parabéns Viu Parabéns A senhora tem um filho maravilhoso E Pelo depoimento dele A gente viu Como ele fica Fica emocionado Quando ele fala Da senhora Do seu marido E de tudo Que ele recebeu De carinho Né Pra se tornar O O O O sucesso Que ele é hoje Parabéns Parabéns Poxa vida Poxa vida Que bacana Aliás Eu vou aproveitar Aqui Se você me permite Eu vou abrir Um pequeno parênteses No programa Só pra falar Uma coisinha Eu ontem Acabei Não falando Sobre isso Porque acabou Não dando tempo Mas Eu queria Só mandar Um abraço Muito especial Pra uma telespectadora Também muito especial Que é Dona Elza É mãe Do nosso Diretor Do Ocimar Né O Ocimar Estava me contando Que ele esteve Com a mãe dele E que ela falou Ok Mas o Décio Tem essa idade Que você falou Eu nem vou repetir Aqui Porque senão ela vai dizer Que eu sou mentiroso Outra vez É Ele não pode Estar falando sério Porque Ele não tem cara De ter essa idade Olha Muito obrigado Dona Elza A senhora Por favor Procure o seu Oftalmologista Porque Ai Ai Ela Ela Acha Que eu sou Mais novo Né Mas na verdade Eu tenho 77 anos E com muito orgulho Eu Eu nasci no ano Que acabou A segunda guerra mundial Um pouco depois Um mês depois De Hiroshima Né E Vai ver que é por isso Que eu sou explosivo Né Mas Seja como for Muito obrigado Pela forma carinhosa Como a senhora falou Sobre mim E um beijo Muito grande Viu Dona Elza Obrigado pela atenção Inclusive Obrigadão Tiaguinho Vamos voltar O que é que mais Te deixou Emocionado Assim Aquela que você Quer falar E não consegue Quer cantar E não sai Porque o nó Aqui não deixa Durante Durante essa tua Carreira Durante essa tua Imersão Na música brasileira Teve muitos momentos Marcantes na minha vida Tenho certeza Mas sempre tem um Que Né Eu posso citar Três Quanto você quiser Ou quatro Se quiser Se tá dez Vai em frente Um momento muito especial Pra mim Foi em 2016 Quando eu tive a oportunidade De subir no palco E cantar com o grupo Sorriso Maroto Que eu sou muito fã E tenho uma admiração imensa Foi muito legal Que inclusive Eu fui no show deles Em São José do Rio Preto E antes do show Eu tive a oportunidade De entrar no camarim E falar com eles Opa E o Bruno Olhou pra mim E falou Qual que é Um dos seus sonhos Eu falei Um dia cantar com você No palco Eu falei pra ele Ele falou Que música Você gostaria De cantar um dia Comigo no palco A música vai e chora Eu falei E aí eu peguei Fui assistir o show Tal No meio do show Ele me chamou Pra subir no palco E cantar com ele Olha só Foi um momento marcante Outro momento marcante Foi Quando eu conheci O Mumuzinho O Mumuzinho Também Em São José do Rio Preto Que a gente tirou uma foto Quando ele também Compartilhou meu vídeo Foi um momento muito Que eu fiquei muito feliz E outros dois momentos Foi ter gravado Com o Vavá E com o Xande de Pilares Que pra mim Foi assim Marcante Marcante mesmo E eu só tenho A agradecer É Você falou De pessoas Que a gente conhece Como exemplos De uma simplicidade Apesar Do cartaz Que eles têm Apesar de toda A projeção Nacional e internacional Que eles têm Eles têm um comportamento Sempre Absolutamente Despojado Um comportamento Assim Absolutamente Simples O Mumuzinho O Mumuzinho Por exemplo É um cara Assim Com o coração Sempre aberto O Mumuzinho Ele não é Só um exemplo Como músico Eu costumo dizer Que ele é um exemplo De ser humano Opa O Mumuzinho Ele tem um coração Gigante Ele é uma pessoa Assim Incrível Incrível E o Mumuzinho É um abençoado Por Deus Que bom Que bom Inclusive Muitos deles Até tem Ações De benemerência E fazem Shows Fazem apresentações Para Que a renda Seja revertida Aos mais necessitados Tudo aquilo É muito bacana Sim Outro momento Também Que eu gostaria De destacar Por favor Foi com o grupo Revelação Que O Shand Me conheceu Através Deles Que hoje Está com uma nova Formação É o Mamute Que está cantando Que é o sobrinho Do Shand Sim E eu tive a oportunidade De cantar com eles Também Você entendeu De conhecê-los E o Mamute Olha só Olha só Quem está do teu lado É Minha mamãe Olha Ah Ela vai dar É Não Realmente Ele estava com um pouco De tosse E eu Sem nenhuma Educação Não me ofereci Para servir água Para ele A senhora me perdoa Né Não Espero que ele também Me desculpe Não Que é isso Desce Que é isso Poxa vida Muito obrigado Muito obrigado Pela sua Pronta intercessão Aqui Ai 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 Mas Continua Por favor Então Foi através Do Mamute Que o Shand Passou a conhecer O meu trabalho E ai Depois disso É Surgiu a oportunidade De eu gravar Uma música Do Gilson Bernini Um dos maiores Compositores Do Brasil Sim Inclusive essa música Elo da Felicidade É do meu amigo Gilson Bernini Junto com Bruninho Moraes E Valde Zacarias Eles me presentearam Com essa música E eu fui ao Rio de Janeiro Gravar com o Shand Que foi assim Incrível Bacana Dá pra você dar uma palinha Não É aquela que eu cantei Ah não Aquela É aquela primeira Se quiser eu posso levar de novo Ah eu quero Você quer? Eu quero Vamos levar o refrãozinho É claro que quero Vamos levar o refrãozinho dela de novo Isso Claro que eu quero Só quem tem fé Quem pode chegar Não dê ouvidos A quem duvidar Ninguém pode interromper Teu direito de sonhar Só quem tem fé Quem pode chegar Não dê ouvidos A quem duvidar Acredite em você E na vida Uau! É realmente A música É exatamente A mensagem Que você faz Acredite em você E na vida É essa mensagem Que eu deixo Então Tiaguinho Além de você Há outras pessoas Que a gente sabe Que se dedicam A música Que se dedicam Enfim Como instrumentistas Como cantores Que também Tem limitações físicas E nem por isso Eles Também se deixaram Abater Eles também Foram pra cima E Sonharam Como você diz E realizaram E realizaram Seus sonhos Você Fez amizade Com alguns Desses outros Dessas outras pessoas Você os conheceu Como é que é? Da música Não Da música Eu não cheguei A conhecer Pessoalmente Sim Mas eu conheço O trabalho De algumas Pessoas Que também Tem deficiência Que eu Admiro muito Que se pudesse Citar aqui Por favor A Luísa Que ela Tem uma deficiência Visual Ah é? É E ela toca Cavaquinho E Eu acho incrível Aquilo Ela inclusive Chegou a tocar Até com o Ferrugem Olha Isso E também Gostaria de citar O Lucas Mãozinha Que Tem a mesma deficiência Que eu Não possui Os membros superiores E ele joga bola Joga futebol Joga bola É Eu acho Incrível isso Caramba E E a questão Do equilíbrio Como é que ele faz? Tem equilíbrio Joga bola Joga futebol É o que eu Acabei de falar É incrível É incrível É uma coisa Né Que Dá um tapa Na nossa cabeça Uai Como Deixa eu tentar Elaborar isso Né Sim Sim Eu acho isso Maravilhoso Aí prova Que Não existe limitação Para quem tem Força de vontade De vencer na vida É E a gente sabe Que o Brasil Também É um dos maiores Campeões Detentores De medalhas Olímpicas Né Para deficientes Sim Né Nas Olimpíadas Né Nas Parolimpíadas É esse o nome Né Parolimpíadas Parolimpíadas O Brasil É o Zerivezeiro De levar ouro Prata Bronze Direto Né Sim É uma coisa Fantástica Sim E essa senhora Que você falou Que toca cavaquinho Cega Né Cega Uau Né Eu acho incrível Eu vi ela tocando Com o Ferrugem E Eu achei aquilo Maravilhoso É Eu lembro Inclusive Aqui Vocês me permitem Mas os titulares do ritmo Que era um cesteto vocal Seis vozes maravilhosas Liderados A voz principal Era o Chico Né O Franciscão O Chico E eles tocavam E cantavam Divinamente Mas divinamente Né E eram completamente Os seis eram cegos Né Olha só Era uma coisa Eu tive a honra De conhecê-los E até hoje Dou graças por isso Cara Vamos botar A tua rede postal No ar Sim Eu gostaria Inclusive Se você me desse espaço Para falar das minhas redes sociais Fala Para a galera Que ainda não conhece O meu trabalho E quer passar a me seguir O meu Instagram Cantor Tiaguinho Vesse Tiaguinho Com T-H V-E-S-S-I Minha página No Facebook Minha fanpage Também está Como Cantor Tiaguinho Vesse Meu canal Do Youtube Cantor Tiaguinho Vesse Também E além disso Dércio Além da música Além do jornalismo Eu também costumo Fazer alguns vídeos De humor Nas plataformas Do Tik Tok Do Quai E para quem quiser Para quem quiser me seguir Nessas plataformas Também Arroba Cantor Tiaguinho Vesse Você faz O que você faz Você faz Stand up Como é que é Eu faço dancinha Eu faço dublagem Eu faço vídeos Eu faço vídeos de humor Imitações Imitações Você faz Imita Quem que você imita Assim preferencialmente Então Não tem Um personagem Específico Ah entendi Eu pego vídeos Ali Já prontos E faço dublagens Faço encenações Faço dancinhas Procuro levar alegria Para o pessoal Em casa Você é um cara completo Pô O cara é jornalista Ou seja Não escolheu Uma profissão Mais rentável Do mundo Não Eu posso assinar Embaixo Não escolheu Agora Além disso Ele é compositor Ele escreve Ele toca É instrumentista Ele canta E muito bem Meu Além de tudo Ele ainda faz humorismo Mexo no computador No celular Eu que atualizo Minhas redes sociais Tudo com os pés Cara Puxa vida Eu Se eu comecei Sendo teu fã Nessa entrevista Agora Eu sou teu seguidor Absoluto Nossa Que honra Que honra minha Pelo amor de Deus Uma grande honra Uma grande satisfação Poxa vida Tiaguinho Só me Só me fala O Vesse É teu sobrenome Também É meu sobrenome É que eu falei Tiago Henrique Porque era Na minha ficha Estava dizendo Tiago Henrique Vesse Lopes Tiago Henrique Lopes Vesse A Lopes Vesse É o contrato Tá Entendi Porém O meu nome artístico É Tiaguinho Vesse Tiaguinho Vesse Isso Maravilha Tiaguinho Só tenho a te agradecer Muitíssimo Esse Essa luz Você representou O presente Quem ganhou Fui eu Eu Os telespectadores E toda A nossa equipe Aqui Gente Amanhã Se Deus quiser A gente tá de volta Então Por enquanto Abraço Tchau Valeu meu amigo Tiaguinho